O que é? Tá filmando Vai ser Firmar o César, hein? Aí tá no meu pai de manhã Vou filmar só o César Vou filmar o César É, sim Se eu fio Hum? Cair na neta, vai todo o frio, ó Ha, ha, tem bem Já tá filmando Tá filmando Pra A Aram Você tem que ver aqui em Anguilho. É um cabelo em Anguilho. Você tem que se ensueir? Sim. Você tem que se ensueir? Você tem que se ensueir. Ultimo! Falei. Obrigado.